Pessoal, brasileiros, olha só o que está acontecendo. Eu estava esperando um pouquinho para fazer esse vídeo até novos desdobramentos. Olha só, isso vai afetar milhões, milhões e milhões e milhões de brasileiros. Renato, do que você está falando? Bom, é impossível a gente não ligar nas notícias e não ver o embate entre o bilionário Elon Musk, o dono do antigo Twitter, agora o X ou o X, o dono da Tesla, o dono da SpaceX, um bilionário. Se eu não me engano, ele é sul-africano. Enfim, então entre ele e um ministro brasileiro, você sabe muito bem quem é. Você sabe muito bem quem é o ministro brasileiro em questão, o Moraes. Então, vou falar ministro brasileiro. Pessoal, hoje, deixa eu falar o dia aqui. Hoje é dia 30 de agosto de 2024. Hoje é sexta-feira, tá? E havia uma decisão até ontem, até a noite de ontem, dia 29, quinta-feira. Então, uma decisão desse ministro brasileiro do Supremo Tribunal Federal contra a rede X, o antigo Twitter, e também a Starlink, pessoal. Se você não sabe, a Starlink é aquela internet via satélite. Inclusive, muito interessante, muitas áreas do Brasil, lá no norte, nordeste, muitas áreas do Brasil que onde não chega a internet, você compra uma antena, liga e liga direto via satélite. Então, vamos tentar entender, vou tentar explicar a história aqui. O ministro brasileiro mandou o ex, o antigo Twitter, indicar um representante legal no Brasil em 24 horas sob pena de bloqueio da plataforma no país. O prazo terminou ontem, às 20 horas de ontem, quinta-feira, dia 29. E a empresa, o Elon Musk, vou falar aqui, porque é ele no caso, disse que não cumprirá ordens do ministro brasileiro, que poderá decidir pela suspensão da rede. E é aí que entra o negócio. Pessoal, a gente sabe muito bem que as redes sociais, elas mobilizam milhões de pessoas, milhões de pessoas. Deixa eu ver quantos usuários aqui, quantos usuários tem no Brasil do ex, do Twitter. Olha só, em janeiro desse ano de 2024, foram contabilizados cerca de 22 milhões de usuários do ex. Então, não é nenhum exagero dizer que isso vai afetar milhões e milhões e milhões de brasileiros, essa ordem aqui, tá? Então, está havendo um embate entre os dois. Inclusive, até o Elon Musk usou as suas redes sociais e chamou o ministro brasileiro de nomes que eu não consigo nem falar aqui, pessoal. E as postagens do Elon Musk, pessoal, atingem milhões de pessoas no mundo. Não é a primeira vez que a gente vê um embate entre os dois, entre o ministro brasileiro e o Elon Musk. Só que agora, se realmente essa rede social sair do ar, que é a promessa, no caso, eu vi até que o ministro pediu, determinou, o bloqueio das contas da Starlink para garantir o pagamento de multas, de tudo isso, né? Então, pessoal, é muito complicado. Vários advogados aqui, especialistas, nessa questão de internet, estão dizendo que, olha só, um advogado aqui, que é especialista nessa questão, ele falou que uma decisão de derrubar essa rede social seria dura. E ele diz que isso pode, isso vai afetar, no caso, milhões de pessoas, pessoal. Então, assim, é complicado. Essa rede social cresce, 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 a gente fica à mercê, a gente fica dependente dessas redes sociais, certo? Eu não uso muito o Twitter. Na verdade, eu entro, às vezes, no Twitter para... Eu vou falar Twitter, né? Agora é X, Mas eu vou falar o Twitter para ver notícias, essas coisas, né? É bem interessante. Mas eu não posto nada lá. Mas, pessoal, é complicado. É muito complicado essa questão. Isso já está no desenro... Eu ia fazer um vídeo semana passada, ou essa semana que saiu essa notícia, e agora veio essa notícia, essa nova notícia, desse prazo que se encerrou ontem. E a rede social com milhões e milhões e milhões de usuários pode cair no Brasil. Sem contar também essas internets, né? Aí está a link. Nós temos centenas de milhares de usuários no Brasil que utilizam, depende dessa internet, para trabalhar, para, enfim, para ter internet, para ter um contato com esse mundo digital. E também vai ser penalizado os usuários ali do Starlink, pessoal. Porque vai desativar tudo. Então, a gente precisa ver com muita atenção isso, porque é muito complicado mesmo. Agora, vocês sabem, né? Eu estou na Argentina, estou em Buenos Aires, vou voltar daqui a uns dias. E assim, isso vai afetar muita gente. Eu fico pensando, sabe no quê? Eu fico pensando aqui, ó, nesta nossa plataforma que você está me vendo, no YouTube. Pessoal, imagina só se isso acontece com o YouTube. Porque é o seguinte, a rede social, pessoal, virou o trabalho, o sustento de muita gente. E, do nada, por uma ordem de um ministro brasileiro, isso ser derrubado, eu não consigo nem falar o que que eu sinto. Eu sei que a gente não pode ficar tão vulnerável a isso, mas estamos. Estamos vulneráveis. imagina só você usar o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, o Twitter. Então, eu penso nos profissionais, eu tento me colocar no lugar dos profissionais que dependem do X, do Twitter, e do nada, não do nada, porque isso já está em justiça, em trâmites, aquela coisa toda. Pessoal, vamos aguardar e vamos ver isso com muita atenção. Tá bom? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Um embate gigantesco, hein? Gigantesco mesmo. Bom, muito obrigado por acompanhar. Vejo demais vídeos. Tem bastante interessante. Nem pedi o seu Ahavta, né? Deixa aí o seu Ahavta. Deixa o seu gostei. Ahavta significa gostei em hebraico. Like. Isso me ajuda de graça. Não dói a meio segundo. Isso me ajuda de graça de verdade. Muito obrigado. Agradeço muito a todos vocês. Tá certo? Fiquem na paz. Shalom, shalom. Mulehi traod. Que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.